A CodeBuddy quer conectar seu filho com o futuro. Somos uma rede de escolas de tecnologia, ensinando programação, robótica, criação de games e aplicativos de uma forma prática e divertida. Na CodeBuddy, as turmas têm apenas seis alunos, deixando o instrutor mais próximo e desenvolvendo individualmente a habilidade de cada criança. A ideia não é apenas ensinar tudo sobre tecnologia, mas preparar seu filho para o futuro e desenvolver habilidades como raciocínio lógico e empreendedorismo. Um outro diferencial da CodeBuddy é a moeda digital, os BudCoins. São moedas que podem ser conquistadas com a realização de projetos, presença de eventos da unidade, boas notas na escola, dentre outras formas. Com os BudCoins, os alunos podem comprar prêmios do interesse deles. Agende uma aula experimental em uma de nossas unidades. Moema 2729-6981 e Morumbi 3744-3678. CodeBuddy, preparamos os líderes do futuro.